Esse vídeo, senhoras e senhores, está incrível! Estamos com ninguém mais, ninguém menos que ele, Jair Messias Bolsonaro. Ele trouxe informações relevantes, importantes. E também nesse vídeo, senhoras e senhores, quem está apresentando para nós é o incrível Gustavo Geyer, rapaziada. Ele está trazendo as notícias aqui, estamos falando de choquei, estamos falando de várias informações que vazaram. O Bolsonaro mostrou aqui um texto muito importante com uma cronologia. Então, é o vídeo que você precisa ver com o tempo. Não dá para ver um pedacinho e pular, já vou te adiantando, porque aqui mostra toda a cronologia da história da choquei. A gente vai ler um texto aqui que o Bolsonaro pediu para compartilhar, então já compartilha. Você vai ver o trecho que o Bolsonaro pediu. Presta atenção, Bolsonaro pediu para compartilhar. Clica aqui embaixo no botão e ó, se for pular o vídeo, já nem veja. Já vai para outro, vai para os fofoquei, para choquei, para essas merdas aí. Porque agora é para parar tudo, é um pedido de Jair Messias Bolsonaro, tá? É longo o vídeo, já vou avisando. Você precisa estar com uns 15, 20 minutos do seu tempo aí, para você sentar com calma. Esfriar a cabeça, parar de pensar em porcaria e focar nisso aqui. Que isso aqui é o vídeo mais importante da internet após esse escândalo choquei. É o pronunciamento de Bolsonaro, é a cronologia da história. Aqui você vai entender tudo e você precisa já compartilhar. Beleza? Bora! Diz uma coisa, meu amigo, o que você acha de começar o ano bem fazendo faturamento em dólar igual a esse que eu estou fazendo aqui todos os dias pingando dólar na minha conta e tendo esse impressionante resultado de mais de 1.178 dólares na conversão direta da quase 6 mil reais. Assim, já dá para se blindar desse desgoverno do papai Lully, né? Fica até o final do vídeo comigo que eu vou revelar essa estratégia para você aumentar o seu faturamento. Eu sei que parece que já falamos muito sobre a Choquei, mas agora esse vídeo é para falar que ela ganhou um prêmio. Hoje, a Choquei está em primeiro lugar no mundo. Mas calma lá que eu vou te explicar. Choquei acaba de voltar a publicar como se nada tivesse acontecido, curiosamente, fazendo uma publicação só do BBB, Big Brother Brasil. Ou seja, está rolando um dinheiro aí da Globo para a Choquei e é o que a gente esperava. Afinal de contas, essa Globo precisa ali do seu puxadinho de desinformação e cancelamento. E aí, eu sigo um perfil no Twitter, que é o World Statistics. É um perfil que mostra as estatísticas do mundo inteiro e ele acabou de soltar uma estatística sobre perfis no Twitter, ou no X, né? Porque mudou o nome agora. Antes de mostrar por que a Choquei está em primeiro lugar, vamos falar sobre notas da comunidade. O que é isso? O Twitter criou uma nova maneira de poder acabar com as fake news e com as mentiras e funcionar da seguinte maneira. Se algum perfil publica algo que seja mentiroso, as pessoas da própria comunidade do Twitter podem ir lá contrapor essa informação colocando o link da informação verdadeira. Isso faz com que os outros usuários possam votar e falar se aquilo é útil ou não, ou seja, se aquela correção da mentira realmente é uma correção ou se o post original é verdadeiro. É o sistema mais democrático que se possa imaginar para falar o que é e o que não é verdade. Muito diferente dessas agências lacradoras financiadas pela esquerda, como Aos Fatos e Lupa, que são gerenciadas por feministas do Sovaca Beludo. Por que eu estou falando isso? Meus amigos, saiu agora a matéria, saiu agora uma... Vou trazer para cá aqui, ó. World Statistics, tá aqui, ó. Notas. Qual perfil no mundo teve o maior número de notas da comunidade? Ou seja, qual perfil no mundo mais foi escancarado como sendo produtor de mentiras, de fake news? Tá aqui, ó. Quem quiser, é só você ir lá no World Statistics, tá aqui em cima, ó. Stats Underline Fed. A Choquei é a número 1 no mundo. Olha, todos os outros perfis são americanos ou em inglês, né? Todos os outros perfis são americanos. A Choquei é a número 1 no mundo. 249 postagens que foram checadas como sendo mentirosas. Segundo lugar com 240, aí vai 236. Mas a Choquei, meus amigos. Olha só, a Choquei ficou internacional. Primeiro lugar no mundo inteiro. Cara, é para ter orgulho, né? Isso é... Nós temos pelo menos um perfil no Brasil que está em primeiro lugar no mundo em... Arrependo o Brasil. Em vezes que foi checada pelas notas da comunidade, que é o sistema do Twitter, do X, para escancarar mentiras e fake news. Isso aqui não tem nada... Nem se fala do discurso de ódio deles, o cancelamento. É só de mentiras escancaradas. 249. Gente, isso é impressionante. Parabéns para a Choquei. E a mesma coisa, que agora a Choquei está em alta, está em destaque, né? Está uma visibilidade muito alta, mas... Fuxiquei. E todas essas outras procarias. Eu até recebi... Eu vou até mostrar para vocês uma coisa que eu recebi. Eu pedi para a minha equipe fazer. E ficou muito legal, que são todos os perfis que estão debaixo dessa rede de desinformação. Tem muita página nojenta. Tem uns nomes pior que o outro, né, Gair? Todos os perfis que trabalham para destruir pessoas, que trabalham para destruir a reputação de todo mundo, para cancelamento. Está aqui, ó. Bancada da máfia. Está aqui, ó. A bancada da máfia. Como é que ela é? É essa aqui, ó. Ah, eu vi. Então eu preparei aqui... Vi todos esses perfis aqui, ó. São os perfis que vivem de destruir reputações. Se você segue algum desses perfis, você me desculpa, mas você faz parte da parcela imbecilizada do Brasil, né? Eu nem conheço essas porcaps. Sinceramente, eu não conheço praticamente nenhum deles. Mas esses são os perfis que trabalham. Esse otariano, engenho indelicado, eu já vi. Porque tinha umas piadinhas ali, acabava acompanhando, né, cara? Não é sempre que cai para mim ali, mas vou até desseguir essas merdas aí. Para cancelar, para mentir, que nunca são checados pelos fatos, pela lupa. Sou eu na vida. Eu conheço um monte de gente que segue essa porcaria aqui, ó. Essa porcaria. O mundo... Eu já segui isso daí. Não sigo mais porque é uma porcaria. Mas sete em cada dez brasileiros estão tendo suas mentes destruídas porque seguem essas as porqueiras que são geridas pela Fátima Pissarra e Preta Gil. É, o verdadeiro gabinete do ódio, né? Está mais do que tudo. Evidencia todas as evidências. Leva a crer que é isso, né, meus amigos? Vamos salvar o Brasil, galera. Mas é isso aí. Choquei em primeiro lugar no mundo. Vamos celebrar o perfil que mais mentiu no Twitter. Um abraço. Antes de você ir... Vamos direto ao assunto nesse vídeo. Bolsonaro acabou de publicar um vídeo nas suas redes sociais pedindo para que todos lessem um determinado texto que ele está também publicando em suas redes sociais. E ele soltou esse vídeo aqui. Vamos lá. Bom dia a todos. Hoje são 4 de janeiro, 6h30 da manhã. Estou aqui na Barra da Ciclope. Deu a casa aqui do lado, você sabe, na casa famosa. E eu postei na rede zap agora há pouco uma mensagem que não é minha. É um texto um pouco longo, mas que fala muita coisa. Tenho segundo tempo, segundo autor. Não conheço, mas parabenizo o autor. O que eu peço a vocês que estão na rede? Leio, se for possível, leio de novo e repasse. Nunca o João 8,32 esteve tão presente. E conhecer a verdade e a verdade de você inventará. Estamos chegando nesse ponto. Agradecemos a essas pessoas maravilhosas que interessam por isso, pela verdade. Se interessam por buscar uma solução para o seu país. E do nada as coisas vão acontecendo. Muito obrigado a todos. Bom dia. Até a próxima oportunidade. Vou mostrar para vocês agora o texto ao qual ele se refere. E o texto é esse daqui. Eu vou ler com vocês. Vamos lá. Olha uma luz no fim do túnel. Meus amigos, 2024 está começando bem para uns e pessimamente para outros. Entenda como o suicídio de uma menina pode causar o impeachment do Dilmo ou até a caçação da chapa Dilmo Chuchu. Aposto que, assim como eu, a maioria das pessoas não conhecia a agência Mind e CEO dela, Fátima Pissarra. E tão pouco sabiam que a Preta Gil é sócia dela e por isso também é dona da Mind. A Mind tem mais de 400 influenciadores contratados. Vamos voltar ao passado. Em 2011, o então deputado Jair Messias Bolsonaro foi entrevistado no programa CQC e a Preta Gil fez perguntas a ele. Depois da entrevista, a Preta Gil publicou um trecho da entrevista acusando Bolsonaro de racista. O vídeo foi editado, colocado a resposta de uma pergunta em uma outra pergunta. Mesmo depois do Bolsonaro ter tido o processo arquivado pela Corte dos Cavaleiros do Apocalipse, ela se refere ao STF, porque nas palavras do ministro Barroso, quem diria? Não houve comprovação de que a resposta dada por ele tenha sido a pergunta feita apresentada pela Preta Gil. O CQC não entregou a fita com a íntegra do vídeo. Vocês se lembram disso? Eles editaram e trocaram a ordem das perguntas dele para parecer que a resposta dele era racista. Mesmo assim, a peste de racista persiste até hoje, por conta dessa fake news inventada pela Preta Gil. Será que começava ali o modus operandi de cancelar as pessoas pelo mundo virtual? Hoje, a mesma deve ter acordado de mau humor, pois seu nome está sendo apontado junto com o da Fátima como a das responsáveis pelo suicídio da Jéssica, a menina que se matou após ter sido alvo de uma grande fake news, inventada por todas as agências de fofoca, como a Choquei, que são comandadas pela Mind, Fátima Pissarra e Preta Gil, donas da Mind. A mesma agência que fez o impossível pela eleição do Dilma, acusando o Bolsonaro de tudo, Fátima Pissarra está na lista de pessoas que participaram da transição do governo e esteve na posse do Dilma. É, meus amigos, a coisa ficou feia depois que o Daniel Penin publicou o vídeo dele. Salvei o vídeo que está publicado aqui. Expondo toda a podridão, expondo toda a podridão, o poder dessa agência e de seus agenciados. E que tem um claro objetivo, ganhar muito dinheiro com o cancelamento de pessoas, mesmo que isso seja com base em mentiras inventadas por eles e replicadas por todos eles. Foi preciso a morte de uma menina para entendermos onde realmente está o verdadeiro gabinete do ódio, palavra tão usada para acusar o governo Bolsonaro. Onde está esse gabinete? Nas mãos da esquerda imunda, nas mãos daqueles que sempre acusaram seu opositor daquilo que sempre fizeram. Daniel Penin expõe o poder que a Mind possui ao agenciar as maiores páginas de fofoca e influenciadores do Brasil. Segundo sua análise, esse alcance permite cancelar e descancelar pessoas, impulsionar ou destruir reputações, visando lucro e interesse político. Hoje, após a exposição fantástica de ontem do Daniel, Bolsonaro se pronunciou a respeito do assunto em suas redes sociais. Já a Mind, sua dona, seus agenciados, incluindo influencers, jornalistas, artistas, apagaram suas contas no Twitter, no X, né? Alguns trancaram as contas. O site da Mind também está fora do ar. Se isso não for a maior tentativa de apagar provas e confissão de culpa, eu não sei o que é. Onde o Dilma entra nisso? Após a descoberta da Mind ter responsabilidade pela indução ao suicídio da Jéssica, aparece outra bomba, de que ela pode ter manipulado as eleições de 2022, e assim podem ser encontrados vários crimes eleitorais cometidos com as maiores celebridades do país. Fátima Pissarra aparece na lista de pessoas que integram a transição do governo. Claro que foi a posse. Já deu várias declarações a favor do Dilma e contra Bolsonaro. E é vista em eventos com Dilma e Esbanja. Em fevereiro de 2023, Dilma serviu um café da manhã para os influenciadores digitais do Palácio do Planalto, chamando-o de influenciadores pela democracia. Um grande grupo formado por homens e mulheres que fizeram campanha para o Dilma nas redes sociais. Logo depois desse café da manhã, Dilma tweetou um agradecimento ao grupo. Não ganharíamos as eleições se não fosse também um trabalho voluntário de influenciadores nas redes. E vocês têm um trabalho muito grande para seguirmos combatendo a fábrica de mentiras. Vale lembrar que em setembro de 2011, o PT já treinava sua patrulha virtual para atuar em redes sociais. Militantes usarão a rede para rebater reportagens contra o partido. Cinco meses depois daquela entrevista do Bolsonaro no CQC, quando o Preta Gil o acusou de racista, tudo bem articulado. Tudo bem articulado. Em julho de 2014, ano da reeleição da ANTA, o PT fez até um camping digital para organizar a guerra virtual. Vamos pôr os acontecimentos em linha do tempo. Abril de 2011, entrevista com o Bolsonaro no CQC. Setembro de 2011, PT começou a treinar sua patrulha virtual. Em 2012, a Music 2, a embrião da Mind, foi criada. Em 14, julho de 14, PT faz camping digital para organizar a guerrilha virtual. Em 17, a Music 2, passa a ser chamada Mind, e Preta Gil vira sócia de Fátima Pissarro. Preta Gil, aquela que iniciou os rótulos do Al Bolsonaro. A filha do ex-ministro do Dilma inspira sua sócia ou sua sócia a inspira. Março de 2019, a Corte dos Cavaleiros dos Apocalipses, o STF, abre o inquérito das fake news porque, segundo os cavaleiros, havia ameaças contra eles, com manifestantes promovendo os atos classificados como antidemocráticos. A existência de uma rede de produção de notícias falsas assumiu o protagonismo da investigação, culminando em perfis poderosos bloqueados em redes sociais e operações de busca e apreensão e até prisão de apoiadores do governo do presidente Jair Bolsonaro. Outubro de 2019, Joyce Hasselman diz que Bolsonaro comanda gabinete do ódio com 1,8 milhões de robôs. Nossa senhora. Em 2020, na fraudemia do Fecha Tudo, do Fique em Casa, a Mind foi contratada pelo Mandetta, lembra dele? Ministro da Saúde, né? Para fazer a campanha do Fique em Casa. A médica do vídeo, que insiste para as pessoas ficarem em casa, foi flagrada, bem aglomerada com as amigas se divertindo em uma ilha. Ah, eu nunca vou esquecer disso. Outubro de 2021, por falta de provas, TSE rejeitou caçar a chapa Bolsonaro-Morão, mas diz que disparos em massa será abuso em 2022, que a justiça eleitoral não será pega de surpresa por milícias digitais em 2022. Agosto de 2022, TSE capacita influenciadores digitais para ajudar a combater fake news e os recebe para mostrar que não existe sala secreta da corte. Nos meses de campanha de 2022, assistimos perplexos todas as proibições impostas ao Bolsonaro pelo TSE, sempre atendendo os pedidos do PT e demais partidos da oposição. Tudo lhe foi negado, proibido e taxado de fake news. Quando o outro lado falava e fazia o que queria e nada acontecia com eles. Em outubro de 2022, a esquerda, nojenta, acusa Bolsonaro de pedofilia. Danones, Esbanja, Choquei, Gazela, Saltitante e todos os influenciadores levaram o assunto para os trending topics do Twitter. A Choquei reposta uma matéria da Veja que dizia que palavras como Bolsonaro pedófilo e Bolsonaro pervertido estão em altas no Twitter. Qual foi o impacto eleitoral dessas publicações com essa que a Choquei fez contra o Jair Messias Bolsonaro? 30 de outubro de 2022, tiraram a vitória do Bolsonaro. Esse foi o impacto de tudo que foi feito. Foi inventado contra Bolsonaro pelo verdadeiro e único gabinete do ódio, que sempre pertenceu à esquerda. Mas a hipocrisia ainda vem depois. Dezembro de 2022, o Cavaleiros da Corte, que é desprovido de cabelo, declarou que milícias digitais não influenciaram as eleições. Vamos supor que nas intermináveis investigações contra Bolsonaro e seus familiares contra a direita, o Cavaleiro da Corte do Apocalipse tivesse encontrado uma rede de desinformação como a Mind vinculada a eles. certamente a mídia lixo estaria berrando por aí, chamando todos de fascistas, Bolsonaro, seus filhos, dezenas de apoiadores já estariam presos. Mas ainda não acabou. Daniel Penin segue agora no Twitter avisando que vem mais chumbo grosso por aí. Por que não coloquei todos os podres da Mind no vídeo choquei lacrando vidas? O vídeo vai ficar com mais de uma hora, eles vão me retaliar, quando retaliarem a parte 2 já está pronta, segue abaixo um pedaço da parte 2. Na parte 2 iremos explorar detalhadamente a relação Fátima Pissarra, André Janones, Banca Digital, fotos deles dentro do governo, apoio ao Lula, Play 9, Felipe Neto, gabinete do ódio, tweets antigos que foram apagados, mas eu printei tudo antes. Estou vendo o movimento da Mind e Play 9, Fátima, Esquerda, Banca Digital e donos da páginas de apagar todos os posts que vinculam eles ao governo. Já deixo avisado, eu já printei e salvei tudo. O conteúdo da parte 2 está pronto e mesmo que eu não tivesse é só jogar no Wayback. Por último, eu já sei que vocês estão planejando uma retaliação. Sugiro pesquisar o que eu fiz no caso Blaze. A cada onda de retaliação eu soltava mais um vídeo com mais podres na plataforma. Se quiserem jogar esse jogo novamente, ok. Dá uma pesquisada no Google aí, Blaze. Gustavo Gair, aí falando de mim, estou protocolando agora um requerimento de abertura de uma CPI para investigar a Mind, seus sócios, perfis e influenciadores sobre sua gestão. Vamos expor de uma vez de uma vez por todas o verdadeiro gabinete do ódio, CPI da verdadeira milícia digital. A Corte dos Cavaleiros está há cinco anos investigando tudo e todos da direita e, claro, não consegue cachar nada, não consegue concluir nada. A única coisa que fez foi perseguir pessoas inocentes porque se alguém tivesse culpa de alguma coisa, já teria sido pelo menos indiciado em um processo em Estaraldo, mas não. Porém, em dez dias de pesquisa, Daniel conseguiu desvendar toda a verdadeira milícia de fofocas, manipulação e fake news que reinava confortavelmente na internet. Castelo que tem muita areia, um dia a chuva leva, amanhã será outro dia, se está trovejando, eu acho que vai chover. E aqui ela coloca algumas postagens interessantes, né? Bom, esse é o vídeo. Top demais, cara. Aqui só tem informação top, ó, Bolsonaro pediu, senhores, compartilha, tem um botãozinho aqui embaixo do vídeo, compartilha, já se inscreve, se é novo ou nova por aqui. Vou deixar o link do Gair completo na descrição desse vídeo, tá bom? Esse é o texto que o Bolsonaro se referiu que ele gostaria que fosse divulgado, então divulgue esse vídeo, divulgue esse texto. Realmente, o que eles possuem é mil vezes pior daquilo que eles nos acusavam e aquilo que eles nos acusavam era motivo para que eles pedissem a nossa prisão. Boa, o Gair tá repleto de razão aqui, senhoras e senhores. Então, novamente, botão tá aqui embaixo, procura aqui, compartilha em todas as redes sociais, Bolsonaro pediu, o Gair pediu, eu tô pedindo. Vamos junto, galera, precisa informar, esse texto aqui tá muito claro, tá esplêndido aqui, é um texto, mas o Gair trouxe as informações aqui pausadamente, deu pra entender tudo. o mais legal é que tem a cronologia desde lá de trás da Preta Gil. Então, tamo junto. Olha só, eu vou rodar um teaser agora que vai mudar o teu jogo no financeiro. Dá pra você ganhar de mil a três mil reais num curto período. Se você quer fazer uma renda extra ou se você já está aposentado, se você tá no teto do INSS, num período aí eu digo de quatro, cinco meses, se você seguir o que eu vou falar daqui pra frente, você consegue dobrar o teu teto do INSS facilmente, sem precisar aparecer, sem precisar narrar. Presta atenção, para tudo, para tudo, sério, presta atenção nisso aqui, que isso, com certeza, mudará o teu jogo no financeiro se você seguir o passo a passo. Roda. Olha isso aqui que interessante, tem um método de faturar em dólar que é esse que eu estou utilizando, todos os dias ele bota dólar no meu bolso e tá me dando esse impressionante resultado de 1.178 dólares, que na conversão direta hoje já dá quase 6 mil reais. Bom, eu preparei uma aula gratuita para te ensinar sobre esse método, só que como tudo que é bom dura pouco, ela está por tempo limitado. Para você acessar, clica no primeiro link do comentário fixado.